oi 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 pandinho sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui junto com a bananinha oi gente aqui com vocês e hoje nós estamos aqui no jogo da centopeia então gente bora lá para a partida gente vamos lá estamos deitados na sala tu tá dormindo ali em casa eu tenho um bicho vindo nos atacar eu só queria assistir minha tv de boa ali depois de comer pizza velho eu tô sonhando com esse bicho eu não sei eu tô vendo também você tá vendo também eu tô meio tonta o que aconteceu uma hora depois eita você tá bem natacha cadê você cadê você eu não tô te natacha não você que tá eu não tô te vendo mas eu que não tô te vendo pera tem pegadas que é isso natacha eu tô te vendo não será que a gente vai virar centopeia eu acho que que a gente meu Deus é a banana e panda santopeia agora que a gente é santopeia nós temos que pegar esse povo tem que pegar eles que pegar todos que eles não podem fugir da gente nós comeram toda a nossa pizza beber nosso refrigerante agora a gente é hora da nossa vingança de um spoiler da série que a gente tá assistindo então ó vai para um canto que eu vou para o outro daí a gente vai mais rápido aqui no trabalho achei uma menininha foi você comer um pedaço de calabresa achei uma menina de cabelo rosa foi você que comeu a pizza também eita fugitiva elas estão fugindo da gente olha só que palhaçada ai eu não consigo pegar aqui aqui ela vai 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 ae conseguiu ela virou uma bola gente olha eu ganhei mais um corpo nós crescemos procura todo mundo aí porque eles não podem escapar da gente porque a gente tá muito chateada que eles roubaram nossa pizza abriu a porta eita o que que tá acontecendo aí peguei um pegou boa deixa eu ver agora para onde que eu vou gente eu perdi você de vista mas vai aí procurando esse povo eu vou seguir meus caminhos aqui meus sonhos de santopeia mano cadê esse povo eu não tô eu não vi mais ninguém nossa ai eu tô apertando subindo as escadas e as paredes aqui eu tô achando muita gente mas eu não tô conseguindo pegar não é isso não muito lá eles ainda além de ai que susto isso aí é que eu ia te pegar também poxa aonde 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 volta volta ai que ódio aqui ó que vergonha aqui ó você não vai escapar você não vai ai pega pega nossa ele tá correndo mais rápido da impressão a gente tá perdendo pra uma pessoa o miserável é um gênio nossa menina é muito rápido ele tá subindo a escada aqui eu achei uma menininha que ela entrou aqui agora e eu vou pegar ela pois pega a menininha vem cá menininha você não vai fugir de mim porque eu tô com fome ai que fome ai que ela vai ficar sem saída vou pegar vou pegar vou pegar peguei uma gente olha o tanto de perna que eu tô meu deus eu sou uma santopeia gigante ai eu vi ele vamos nada esse menino ele é o criador desse jogo aqui tá escrito ah não não é o owner não não é o oi é o nome dele só esquece vem aqui menina vem aqui oxi mas a gente encosta nele e ele não pega será que ele ta usando hack ou a gente quer ruim mesmo eita que cada um ta sabendo os poderes que tem ahhh olha olha esse menino ta muito bom deixa as versos pra ele ele ta enganando a gente o miserável é um gênio gente cadê esse menino cara eu to com muita fome eu preciso comer ai não tem nada pra comer gente que menino impossível ai ele sobeu ele foi lá pra cima ai gente eu não posso ver essas escadas não eu não sei ai eu sei sei eu sou muito boa calma ai achei ele achei gente ele não para ele não para vamos prender esse menino ele é hacker nossa vida de santopéia não ta sendo fácil não espera eu vou vim por aqui oh isso falta ele isso que eu fiz sério aham nossa ai quase eu dei de cara com ele mas não pegou ai ta aqui comigo ele ta com a chave ele ta com a chave que chave aqui na porta eu não sei ta com uma chave eu acho que falta é branca se for a branca é a do final é a do final vou ficar aqui no final vou guardar caixão hum ele não escapa de mim não gente o melhor que ele não cai pra mim sei esse que é o estranho ele não cai esse menino ai não é de deus não não é não ele é do mal não pode ser não não pode ser não como assim não quebrar alimento ai ele vai ganhar ele vai ganhar por tempo ainda nunca confie em pessoas amarelas ele não é laranja mas o ET doido é amarelo então o ET doido então o ET doido será que é o ET doido eita conseguiu ae conseguimos uma salva de paulas é só falar do ET doido que a gente consegue ganhar viu de certo ele morreu porque ele era o ET doido ele queria se fingir que ele não era tão bom assim a gente descobriu o mistério do ET doido ele ficou mais doido ainda e falou ah não quer saber? desisto da minha vida então gente vamos lá pra próxima partida tá preparada bananinha pra virar comida? e como virar comida? nem pensar você nunca vai me pegar será que eu não vou? opa achei uma menininha aqui a mulher maravilha oi tomara que a mulher maravilha se salve então eu acho que não e porque eu tô matando ela meu Deus você é uma péssima pessoa e tem minha outra amiga centopeia também que ela vai me ajudar então se liguem se liguem pra onde será que foi essa banana fugitiva? eu quero alimento estou com muita fome ai que fome eu fiz amizade é o esquadrão das super meninas poderosas e nós iremos conseguir escapar de você será? best friend forever sei não essa história e acho que elas não vão te ajudar não eu acho que vão é a Nozy Games e a Barbosa aqui a gente vai Barbosa então vocês estão juntas? sim nós somos melhores amigas pra sempre agora a gente vai traindo minha amizade com elas se bem que acabou porque eu tô com fome eu não quero nem saber ai mas nunca você vai me achar será que eu não vou te achar? será? oi aqui tudo bom ela vai conseguir pegar a gente nem pensar sai pra lá eu acho que eu vou pegar alguma das suas amigas tenta tenta pehar veia peguei mais uma tô ficando de barriga cheia ai meu Deus pois para de ficar com barriga cheia aí que tá eu e a Barbosa aqui mas eu ainda tô com fome porque eu sei que eu posso ser maior eu quero ficar gigante quero virar uma uma centopeia gigante oi sai daí Barbosa eu acho que eu peguei essa amiga e o seu trio acabou caramba oi opa oi 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 caramba sem quem oi oi quem oi tipo E as centopeias venceram Mais uma vez, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like pandástico O canal da Bananinha vai estar em inscrição Então passem lá que tem vídeos muito legais Me sigam no meu Instagram É isso e até o próximo vídeo Gente, gente, gente No Instagram ela não é uma centopeia É, sou eu mesma Ela é ela mesma Confia, hein Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas Do canal? É isso mesmo Lá você encontra as roupas mais Fantásticas do mundo, inclusive O ET doido, a minha roupa favorita É o moletom panda no gramado Então vem garantir a sua Você pode encontrar a loja aqui Embaixo dos vídeos ou no link Que vai estar aí na descrição Então peça aos seus pais e venham garantir as roupas Mais fantásticas do mundo Tchau, tchau